Pessoal, notícia fresquinha. Peguei lá do Carros com o Camanzi. Se quiserem ver a matéria completa, só ir lá. Motorista, devedor, poderá perder o direito de dirigir, diz STF. Vamos lá comigo? Declarou constitucional o artigo do Código Civil que permite sanções contra devedores. Você que está com uma continha atrás, olha, para você essa notícia. Fique atento que já já eles podem estar caçando a sua CNH. Então vamos lá. O juiz poderá aprender a CNH, passaporte do motorista, de motorista, passaporte, né, CNH e passaporte de motorista devedor. Então, pessoal, muito cuidado. Vamos ficar atento, levar as contas em dia, porque senão o bambu vai chiar. E daí, se o cara é carreteiro, te pergunto, se o cara é caminhoneiro, carreteiro, está com nome atrás, está com alguma restrição, o cara depende da carteira para trabalhar para tentar pagar aquela dívida, vai lá e aprende a carteira dele, ele não pode mais trabalhar. Como que vai ficar? Rapaz, é muito complexo para mim discutir isso com vocês aqui. Eu só estou trazendo a notícia, tá bom? É, eu estou em choque. Vou falar a verdade que é isso que eu estou.